Fala galera do Garage RJ, beleza? Estamos aqui na Megafor, concessionária parceira do canal Loja fica localizada aqui na Avenida Ayrton Senna, pista sentido Alvorada Construtora Gabriela é a nossa referência aqui na loja Se estiver interessado em Ford, procura ela E hoje nós vamos gravar o Supra Sumo da Ranger A Ford Ranger Limited, a versão top de linha da Ranger É, isso aí, me pediram pra gravar esse carro E cá estou, vou mostrar ela pra vocês em detalhes Preço, já adianto pra vocês aí que é um carro aí Que passa do... Quase dos 300 mil, tá? Ela tá perto, mas não passou ainda não Enfim, mas é um carro muito completo, tá? Bem recheada com tecnologia Bastante acessórios, né? Já tem farol aí com LED, desde a versão XLT Espaço interno, robustez, né? Retrovisor fotocromático Compatível com o aplicativo da Ford, Ford Pass Onde você, através do seu smartphone, você consegue Ver tudo o que tá acontecendo com sua Ford Ranger, né? Em termos de combustível, pressão dos pneus Localização, enfim Muita... Muita opção E você que estiver interessado nesse carro Procura a consultora Gabriela aqui da Megafor Fala que vai através do canal Galera RJ Que você vai fechar um bom negócio E estou aqui pra mostrar esse carro Ford Ranger, sim Vou mostrar pra vocês ela agora por fora Essa aqui já é um... Uma prévia de como ela é por dentro É um carro bacana, galera Tem aqui o seletor do 4x4, ó Aqui é o 4Low, 4x4 mais agressivo Aqui dá pra desligar o controle de tração de estabilidade Bloqueamento do diferencial traseiro Assistente de descida Desligar o BIP do sensor de estacionamento Tem porta-objetos Tem 2 tomadas USB 12V Lembrando, o carro usa a pronta entrega Desconto pra CNPJ Enfim, galera Só procurar a consultora Gabriela Que ela vai fechar pra vocês a melhor condição Ar-condicionado digital do Ozone Tá? Botão do estático pra ligar a caminhonete Airbag de joelho Olha aí que bacana Deixa eu ver se ela tem regulagem de profundidade aqui, ó Que as outras só tem de altura Essa aqui tem altura Ih, rapaz Somente a altura também E a coluna dela é pesada de direção Primeiro carro que eu vejo com a direção A coluna é pesada Aqui é a parte de porta fusível Aqui é pra abrir o capô Vocês poderiam ver o motor Luzinha aqui da caçanga Aqui são a parte de iluminação do carro Do farol Regulagem de altura Aqui, ó Iluminação do painel à noite Neblina traseiro Enfim Várias funções Regulagem de altura do farol A parte da série do ar-condicionado Parece um aço escovado Aqui pra você regular O retrovisor do carro E aqui Rebatimento do retrovisor Bem interessante Deixa eu ver aqui se ela vai Ó, o painelzão dela Digital Multimídia Vou mostrar pra vocês A parte de iluminação dela Farol em LED Pneu aro 18 Olha que bacana Bem top, né galera Aqui ela tem essa Iluminação que de dia funciona Como um DRL A noite luz de posição Aqui embaixo a seta Olha a frente dela O que vocês acham É bacana Olha aí Mais barata que uma Hilux Ó, luz de neblina dianteira Sensores dianteiros Já que a Hilux já passou dos 300 mil reais, né Ah, olha que interessante Ela tem aqui também, ó O ACC, ó Aqui que fica o radazinho dela É o piloto adaptativo de cruzeiro Né, ela tem frenagem automática Leitura de faixa Cara, muito top, cara 4x4 A lanterna traseira Poderia ser fumê Né, igual o da Black Acho bem bonito Ó, Limited A loja aí Megafor Aqui a abertura da caçamba Tem câmera de ré A logo aqui, Ranger Bem grandona Sensor de estacionamento traseiro O para-choque dela É cromado Parte da caçamba do carro Detalhe ali do Santo Antônio, né Que ele pega dessa parte de cá Ele faz o aumento da caçamba, né Aqui pra você poder Abastecer o diesel E é isso aí, ó Ele vai ser mais beberrão Também vai andar mais, né Ó, couro Caberno tem couro aqui na porta traseira Bom Porta objetos Banco em couro Olha aí Tem uns ganchinhos ali em cima Tem uns PQPs aqui, ó Né, airbag de cortina Airbag lateral Dois frontais Que é obrigatório De joelho Olha aí Tomadinha 12V Carro é bom, galera Carro é bom Tá Camionete Consagrada no mercado Robusta E cheia de tecnologia Ainda mais nessa versão Que que é Limited O step dela, galera Fica aqui embaixo O step aí É o mesmo desenho da roda, tá Vocês podem reparar Não é É de ferro É roda de liga E pra você Real step, galera Ele você tem que encaixar Aqui, ó Ele tem uma alavanca Que fica lá dentro, ó Ó, um buraquinho lá dentro Você encaixa nele Dessa alavanca e gira Pra poder descer O step, tá Isso é bem interessante Aqui Você pode reparar A tampa dela É muito levinha, ó Por que que ela é levinha? Ela tem um sistema aqui, ó Esse feixe de molo Aqui ali, ó Ó Tá Ela freia E reduz O peso da tampa Da caminhonete Lembrando que essa daqui Já tá ocupando Eu tô de caçamba, né Olha aí Só falta a capota marítima, né Bem legal Alô Aqui é a parte de cromadinha Pra você Abrir e fechar A tampa da caçamba Tem uma storm aqui também Ó, branca Que é muito bonita Essa caminhonete, cara Olha que coisa linda É a mesma motorização Da Limita Vamos ver o preço dela aqui, galera Tá 236 236 mil Cara, praticamente mil reais A mais Que aquela XLS ali Que eu já fiz o vídeo pra vocês, cara Pô, vale muito mais a Storm Muito mais Chave presencial, ó Sistema T, né Aquela tá 235 Pô Olha aí que bacana O interior do carro Top, né Tudo em couro Mesmo o banco da Black Por isso que eu acho a Black Um ótimo custo-benefício Pra quem Não vai usar 4x4 Esse banco é muito bom Muito confortável Retrovisor fotocromático Cheio de sensor aqui, ó Sensor de chuva Sensor fotocromático Aqui, ó Alerta de faixa Você clica aqui Ela Se mantém na faixa Todos os retrovisores Automáticos One touch Travamento do vidro traseiro Regulagem elétrica Do banco do motorista Vamos ver se a do carona Também é É elétrica Né Rebatimento do retrovisor elétrico Top, top Tudo de completo, né Já que essa aqui é top de linha Tudo de completo Você vai ter nela, ó Sensor dianteiro De estacionamento Então assim É uma picape, galera Que, pô Qualquer um basicamente Dirige ela, né Por conta dessa Série de assistências Que ela tem, ó Aqui não tem Regulagem elétrica Somente na do motorista Realmente Mas é isso Vamos ver se o porta-luvidal Também cai diretão Diretão também É bruta E isso aqui é legal, ó Parece um aço escovado Aqui no painel Mas é isso O acabamento das portas também Tem uma diferenciação A maçaneta Parece que é um alumínio Mas não é Mas é Passa um requinte pro carro, né Fica bem bonito Parte do teto dela Enfim, é um carro Bem interessante Tem esse estribo lateral Que é diferente dela Ela tem esse acabamento aqui Imitando um aço escovado Né E aí combina Com o restante da carroceria Eu não gosto muito Desses cromados Mas até que na ranja Ficou harmônico Por causa da roda Então dá uma quebrada Aqui na dianteira Como eu falei A grade zona em cromada Né Que somente na Limited E na XLT Que é aquela ali Que é uma abaixo dessa daqui Vem com essa grade cromadona Olha aí O capozão Com braço pantográfico Com manta acústica Manta térmica E aqui temos o 3.2 Turbo diesel Aliado ao câmbio automático De 6 velocidades E aqui me parece Né Ser a turbina dele A turbinona aí Que o motor a diesel Eu entendo também Mas Meu negócio mais É carro Gasolina Ou etanol Né Mas acho muito bonito Esse motorzão Atravessado aqui 3.2 Isso aqui se não me engano É 5 É 5 cilindros Top né galera Olha aí Está aplicado na Argentina É isso aí Já deixa o like galera Se inscreva no canal Parte da bateria dela Bater X E é isso aí Já deixa o like Se inscreva no canal Interessado em esse carro Procura a consultora Gabriela E preço Preço Está aqui ó 294.090 reais Parte do motor O motor dele é um 3.2 diesel Aliado ao câmbio De 6 velocidades E tração 4x4 Também que ela tem E aqui temos opções O motor dela 200 cavalos Transmissão automática 7 airbags Assistente para assistida Diferencial traseiro Blocante Sistema de permanência Em faixa Piloto automático adaptativo Alerta de colisão Roda L18 Banco em couro Com ajuste elétrico Para o motorista 8 posições Câmera de resta Sua estacionamento traseiro Direção elétrica Protetor de caçamba Faróis com projetor Estrebo lateral Santo Antônio Sensor de monitoramento Isofix E conectividade com o aplicativo Ford PES Né galera Então é isso aí Bem completo o carro Vou dar um giro aqui Para vocês terem uma ideia Da XLT Que é uma abaixo Desse carro aqui Né Vocês terem ideia De como que é a XLT Ó Vou mostrar aqui para vocês Essa é uma XLT Ó Letra N Olha isso A XLT é bem similar Só que ela não vai ter O banco com regulagem elétrica Vai perder alguns mimos Que a Limited vai ter Deixa eu puxar o banco dela Para trás O volante também É revestido em couro Né Bem interessante E é isso aí É bem similar Galera Vai perder algumas coisas Realmente Como por exemplo O Santo Antônio E a roda Que é menor Essa daqui é uma roda Aro 17 265 65R17 Traseira dela Aqui é a XLT Bem top né galera Então é isso aí Já deixa o like Se inscreva no canal Vou fazer um videozinho Dela aí para vocês Valeu Interessados Procure a consultora Gabriela Nosso Instagram Na descrição do vídeo Tamo junto Bora Até a próxima Obrigado.